Adelcino, satisfação grande de poder receber aqui o deputado trazendo emendas para o Pontal do Araguaia, em especial a você e o apedido do nosso vereador aí. É uma satisfação grande, né? É uma satisfação enorme nós, estar aqui hoje, o deputado está fazendo uma visita para nós, aqui na prefeitura, no nosso município. É um deputado que sempre foi atuante aqui dentro do município, onde o Cláudio Freitas é um dos apoiadores, um que carrega a bandeira desse deputado dentro do município. E muito feliz dele vir nos presentear aqui com emoção de aplausos, então a gente nos motiva cada vez mais, é sinal que o trabalho está sendo bem reconhecido, então para nós é um momento de satisfação. E mais satisfação quando a gente vê uma criança igual essa, a Andriele, falar, a avó trouxe, que ela queria nos conhecer, conhecer o prefeito, e ela teve, não conheceu só o prefeito como deputado e o vereador. Então a gente fica muito feliz e mostra que o deputado realmente é atuante, está vindo na base dele, está visitando e a gente já vai aproveitar que o deputado está aqui. Vamos pedir, né? Pedir, vamos pedir, falando para ele, vamos pedir recursos para o nosso município. Todos sabemos que é um município que tem uma arrecadação muito baixa, muito pequena, e nós depende muito dos deputados, depende muito do Estado, depende muito da União. Então para isso que a gente vamos mostrar a cidade para ele agora, alguns pontos que a gente precisa realmente de infraestrutura. Cláudio, é um trabalho incansável, né? Você como vereador, um rapaz jovem, destemido, em poder estar atuando na gestão do Adelcino, enfim, do seu município, e trazendo o que há de melhor e buscando, né? Com certeza, Zé Prego. Eu fico muito feliz de estar aqui do lado do prefeito Adelcino, juntamente com o deputado Faisal, que é um grande parceiro de Ponta Araguaia. O próprio deputado Faisal foi o deputado que mais colocou a emenda no município de Pontal, colocou a emenda na própria MT-107, está ajudando, levantando a bandeira da própria MT-100, e foi o deputado que colocou dinheiro também para ajudar a saúde, a educação. Então a gente fica muito feliz. O deputado Faisal, eu até brinco, que é o deputado de Pontal da Araguaia. O deputado que mais esteve presente, o deputado que mais colocou a emenda. Então, Faisal, eu fico muito feliz de estar aqui junto com você hoje, juntamente com o prefeito, que é um grande parceiro nosso, um prefeito que eu tenho absolutamente certeza que vai fazer os maiores mandatos da história de Ponta Araguaia. E estamos juntos, Adelcino. Faisal, vereador Claudio Freitas e prefeita Adelcino para fazer o melhor para o município de Ponta Araguaia. Deputado Faisal, eu acho que para o senhor receber essas considerações carinhosas desse pessoal e trazendo o que é de melhor, principalmente não só para Pontal, como toda a cidade do Centro-Oeste aqui. Com certeza, para nós é uma honra estar em Pontal. Sempre que a gente vem aqui, a gente é bem atendido, bem recebido. A satisfação é imensa. Hoje viemos agradecer ao nosso prefeito pelo trabalho que ele vem executando. Muito bom trabalho e 100 dias de mandato. Prefeito merecedor da moção de aplausos que nós fizemos. Vem aqui conhecer melhor os anseios aqui da nossa população. E, claro, fiscalizar principalmente a LT100. A LT100 é um sonho para nós, cidadãos pontalenses. Foi uma reivindicação e compromisso nosso feito e firmado em 2018. Nós queremos entregar ela pronta, asfaltada, ainda nessa legislatura. A empresa anterior, a construtora, Sanches de Polônia, estava cobrando um absurdo para retomar as obras do governo do Estado do Mato Grosso. Conseguimos rescindir o contrato. Fizemos uma nova licitação pela metade do preço e vai andar pela metade do preço. Então, isso que é fazer política e que é atender a população. Eu fico muito satisfeito. O pessoal da zona rural, principalmente, que sonha nessa conclusão da MT100, é a previsão de entrega desta obra completa. Final desse ano. Final desse ano. Final desse ano é a previsão de entrega. Claro que a pandemia atrapalha muito, porque vários trabalhadores que são contaminados têm que se afastar. Então, mas a obra está indo, de vento em pouco está indo, e nós estamos progredindo. Então, Cajó, agradeço o senhor e continue, sim, prestativo ao Estado do Mato Grosso, à população do Baixo Araguaia, e que seja representado muito bem a nossa região por vocês lá, na Câmara dos Deputados. Muito obrigado e fiquem todos com Deus. Um grande beijo. Valeu. Bom, gente, está aí. Nós estamos registrando aqui. Vamos acompanhar o deputado Faisal, que está aqui na cidade de Pontal do Araguaia, fazendo uma misturia nas obras aqui da região. Não só da região aqui de Pontal, mas como todo o Estado. Agradeço a vocês que estão participando da programação do JP. Deixa eu pedir para vocês que estão assistindo esse vídeo nesse momento que vocês possam se inscrever no canal do YouTuber do JP do Araguaia. Clique no sininho para estar sabendo novos vídeos. Deixe um like e deixe seus comentários, que eu terei o prazer de voltar e responder para vocês. Valeu, galera. É nós que filmam, vocês que assistem.